Rapaziada, eu vou esconder esse negócio do vídeo em que ele desconfia aí, vai ficar bolado, porque ele até lá à toa. Pode gravar, pode gravar. E aí, galera, eu sou o Carlos Vitor, seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal. Bom, rapaziada, hoje eu vou estar mexendo minha bicicleta. E pra quem não viu esse vídeo aqui, ó, vai estar aparecendo um kart. Eu mexendo minha bicicleta aí, ela tá, do jeito que ela tá, ela tá tipo uns, sei lá, uns 70%. Aí agora eu vou pôr os restos dos negócios que eu quero pôr nela e ela vai ficar 99%. Vai faltar uma coisa só, que é a suspensão que eu acho que vai chegar é hoje. Acho que a suspensão vai chegar é hoje aí, que eu tava olhando aqui no aplicativo do Correio aqui. Eu acho que vai chegar é hoje. Se chegar hoje, eu já vou gravar. Vou nem trocar de roupa, não. Já vou gravar do jeito que eu tô aqui mesmo pra vocês aí. E, mas vai ter, vai ser um vídeo exclusivo pra vocês aí, pra... Que eu vou gravar, tipo assim, qual é a diferença entre cabritar com garfo ou com suspensão. Porque dá diferença demais. Que, no, tava olhando ali na loja de bicicleta e que eu ia comprar uma suspensão na loja de bicicleta. Ô, mano, suspensão é pesada demais. Eu não sei se é a mesma coisa, né, de garfo. Porque garfo, é... É muito leve em garfo, mano. Os pessoal acham muito, muito pesado. E, mano, não repara minha cara de sono, assim, não, mano. Porque, não, mano, tava curtindo aí, né, no baile do Feroz. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vou mostrar pra você agora como que a bicicleta tá. Olha como é que a bike tá ficando, ó. Pra mim a bike tá ficando chave. Deixa nos comentários o que que vocês acharam aí. E, mano, muita gente me pergunta qual que é a bicicleta. Galera, o que que acontece? Ô, mano, nela sendo fluorescente, tipo assim, de dia ela fica meio que um laranja com vermelho. Aí, de noite, ela fica um rosão fluorescentão. Eu tenho probleminha. Qualquer dia que eu for gravar um vlog aí, porque muitos me pedem, tipo, um bike vlog aí pra me tá gravando aí. Eu vou, posso tá gravando, sei lá, de dia, dando um rolezinho de noite. Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga aí, mano, que eu leio todos. Eu leio os comentários tudo e respondo vocês aí. Faço o possível pra responder, mas eu respondo aí. E, galera, mano, a bike ficou foi assim, ó. Eu coloquei esse Paralama aqui, ó. Que, ah, muita gente falou que tava errado do lado do Paralama, assim, mano. Ou no grado do Paralama aqui embaixo, não. Fica feio demais. Ficou uma parte pequenininha aqui. E a parte grandona aqui, fica esquisita demais. E, ó, essa roda aqui é do projetinho 2021 motorizada nova aí, que eu vou tá trazendo pra vocês aí. É... Ó, mano, projetinho novo. Novo, novo, novo. E... Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha bike aqui. Aí, depois eu vou... Vou mostrar pra vocês onde é que a minha roda tá, mano. Não vou mostrar a bicicleta não aí, que é projetinho. E... É, eu coloquei o Paralama e o descanso central aqui, ó. Olha lá, coloquei o descanso central, o descanso normal aqui. E o... O resto dos negócios aqui, que eu vou... Que eu vou pôr na bicicleta, tá aqui, ó. Os negócios que eu comprei aqui, tipo assim, é coisa simples. Mas é pra bicicleta ficar bonita, né? Olha aqui, ó. Eu comprei o... Esses pinos engranados aqui, ó. Nossa, eu agradei deles. Eles é bonitassos, viu? Você puxa aqui, ó. E já ataca. Aqui, ó. Já vou... Já vou pôr na bicicleta aqui, ó. Vai ficar linda. Linda de bonita. Aqui, ó. Aí, igual eu falei pra vocês. O... Chega mais perto aqui, ó. Mostra a roda aqui pro pessoal aqui. Mostra a roda aqui, ó. Essa roda aqui, ela é... É de frear disco. Será que a... Ai, descarna. Será que a roda de trás também é de frear disco da outra bicicleta? Não sei, né? Tem blocagem aqui. Olha, meu custo é essa roda de mãe, né? Será muito bonita. Eu vou apertar os pininhos aqui, né? Pra ninguém roubar. Aqui. Nossa, roubar meu pininho ficou bravo. Isso é doido. Então, eu vou tacar aqui atrás. Aqui atrás e... Eu vou ter que... Que lá? Que dá uma limpadinha nessa roda aqui, ó. Uma hora depois. Aí, ó. Tem, ele dispôs os pininhos. Tipo assim. É coisa... É detalhe... Tipo assim, mínimo. Que só reparando mesmo que enxerga lá, ó. Mas que ficou bonito. Tipo, meio que combinou com a cor da bicicleta lá, ó. Minha bicicleta crescendo bem mesmo, meio que combinou. E eu comprei as cartelas aqui também, de adesivo pra pôr na roda. Olha aqui, ó. Vou pôr na roda. Sabe que vai ficar dor, Zé? Não. Deixa nos comentários, rapaziada. Não vai ficar assim, vai. Não, mas... Mas esse adesivo aqui, eu vou tacar na outra roda. Porque, igual eu expliquei pra vocês, eu vou tirar essa roda depois, mas não nesse vídeo. Eu vou curtir a roda ainda, porque a bicicleta não tá andando ainda a outra. Aí eu vou continuar curtindo essa, porque eu gostei dela lá. Eu achei ela essa roda bonita, Zé? Não sei porquê. Aí, o que acontece? Agora eu vou tapando esses adesivos aqui. Não, meu amigo. Tem que sair no capô. Eu coloco tudo errado. Aí eu vou... Vou tentar limpar a roda também, que tá toda suja. Aí, eu vou limpar a roda aqui, e na hora que a roda tiver... Tipo, não, vou engravar pra vocês aí. Que isso aqui... Você quer sujeira, marca de sujeira mesmo, porque... Sei lá, essa roda era preta. Aí eu fui lá e pintei de branco. Aí ficou tudo sujo assim mesmo, mas eu vou tentar limpar aqui, né? Pra colar adesivo aqui, bonitinho. E é isso. Vou pegar uns negócios pra limpar a roda ali. É nóis. Rapaziada, eu vou esconder esse negócio do vídeo, hein? Que pena, desconfie. Aí vai ficar bolado. Porque ele é apelado à toa. Eu vou fingir que nem sei você entrar aqui. Quando ele voltar, eu volto com o vídeo. Ele tá vindo. Cara, é fã do Matuê. Tá gravando, gente. Vai. Bom, rapaziada. Já peguei o paninho aqui. E, mano, eu vou limpar essa roda aqui, que essa roda tá imunda. Tá imunda, imunda, imunda. Tá igual esse pano aqui. Mas pano aqui, a gente limpar a descreta mesmo. O que acontece? Rapaziada, eu esqueci de falar pra vocês aí, mano. É ainda forte eu colocar o freio no pé aqui, porque não vai ser com esse ferro. Eu vou ter que cortar a soldinha que eu pus aqui. E vou... Eu já até pedi no Mercado Livre aí. Vai dar no primeiro link da descrição aí, o site onde que eu comprei o negócio do freio do pé. Ô, mano, sem bravo. O preço é muito, mas é muito encontro mesmo, velho. Muito, mas é muito encontro mesmo. E, ô, treta, qualidade. É igual os estribos de moto. Só tem que ter o freio no pé aqui, bonitinho. Dá pra você pôr, tipo, de frear disco, de V-brake. Dá pra pôr de várias coisas aqui. Tem que tá suja. Pior que eu soube, né? Aí dá pra apontar aí. Ô, sério mesmo. Primeiro link na descrição aí. Recomendo demais, demais, demais pra vocês aí, mano. É muito barato. Muito, mas é muito barato mesmo. E no primeiro link na descrição aí eu vou cortar isso aqui. E é isso. Vem acompanhando o vídeo, porque eu vou... Não, se é assim que a tia que a carro deixou, é pronto, eu já... Eu volto com o vídeo que vocês veem que... É, aí eu volto com o vídeo que vocês veem, porque, nossa, eu vou penar pra limpar esse trem aqui. E é isso. Tudo bom? Vão, meu filho, você deixou... Estava aqui, ué. Eu deixei, ué. O que aconteceu? Deixou o show. Deixou o quê? Já tá a puta, ele foi lá pra dentro. E eu tô aqui pra dentro. Que negócio não enrola? Que negócio? A cartela, meu Deus, dá uma roda, mano. A cartela aqui, meu filho. Você tá achando que você tá no show até agora? Caralho, caralho, caralho. Isso, três, são. Dá outro. Vou colar, vou colar, né? Vou colar, né? Vou colar esse adesivo ali, não é que a roda ali, né? Vou, né? Tá bom, vou colar então. Então tá, né? Então tá, né? Ó, bicho burro. Cadê a carteira, Ian? Nossa, você tá fazendo graça. Eu vou postar isso aqui. Não, você tá fazendo graça. Cadê a carteira? Tá ouvindo, tio? O quê? A cartela de adesivo, não. Não, não. Foi igual ontem. O trem, ele pendurou a identidade dele no garfo da bicicleta. Tá lá procurando, igual doido. Deve estar lá no seu quadro, tá bagulho. Tá bagulho, cê tadinho. Vem, meu quarto arrumado. Pode gravar, hein? Pode gravar. Vou ter que gravar, cê é estrela. Nossa, fazia engraçada. Ele pendurou a identidade no garfo. Vai que tá no garfo. Igual cê pendurou a identidade. Ele tá puta. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Cheguei aqui na Rua do Grau, aí, ó. Na Rua do Grau, passe. Explodir umas manobras. E... Ai, peraí que a cama tá meio torta. É, assim, torta. Tomei, não tripei. Vai. E, rapaziada, mano. Pelo que cês viram aí, eu cheguei na Rua do Grau, aí. E, mano, a baica tá aqui, ó. Pra mim... Sério, meu, deixa nos comentários qual que cê acha que ficou mais bonita essa outra. Se você caiu de paraquedas aqui, e não sabe que eu tinha a outra, vai tá aparecendo aqui do lado aqui, ó. Vai tá aparecendo aqui do lado pra cês verem aí. Mano, na minha opinião, essa aqui ficou mil vezes mais bonita. Pensa com a suspensão de dois andar aqui. Ai. Vou ficar apaixonado. Nossa, mano. Vai ficar bonita demais, mano. Olha aqui. Pra mim, ela tá linda. Deixa nos comentários aí. E, mano, eu vou dar uns rolês aqui. É... Eu vou evitar de ficar dando... Não, eu vou fazer aqui, mano. Deixa muito like pro YouTube ver que vocês estão gostando aí. Porque sempre que eu trago vídeo de... Nossa, tá aqui então. De grau aí. O YouTube não monetiza o vídeo, mano. Isso daí não me prejudica demais aí. Mas o importante é cê ficar feliz com o vídeo aí. Então é isso. Vem acompanhando o vídeo aí. Dando um rolêzinho aí. E... E antes disso, mano. Tem que, ó. Tá paciente em primeiro lugar aqui. Mesmo isso aqui sendo uma bicicleta. Se você cair e bater a cabeça. Isso aqui é perigoso. Então é isso. Vamos parar de enrolação. E bora dar um grau. E aí E aí Música Música Bom rapaziada mano! Então esse foi o vídeo aí, eu só não vou cabritar mais porque o Ian não tá deixando eu cabritar mais aí, tô mentindo? Música 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 Música